Você sabe o tanto que é importante você dar atenção nas lâmpadas automotivas do seu carro, tanto externas quanto internas. As lâmpadas externas, além de serem obrigatórias, ajudam a prevenir acidentes. E as lâmpadas internas ajudam a visibilidade dentro do seu carro no dia a dia. Aqui você encontra lâmpadas comuns, internas e externas e lâmpadas de LED, que melhoram a visibilidade e a estética do seu veículo. Reforçando que as lentes do farol também contribuem com a visibilidade, porém, se estiver embaçadas ou queimadas, você precisa realizar um polimento de farol. Então, venha para a Xtreme, na Avenida Liquinha Silveira, número 985, ou chame no WhatsApp 3541031979. Faça a revisão das suas lâmpadas e fique tranquilo.